Eu acho que você sabe dançar. E hoje? Vocês estão juntos ou separados? Juntos, é claro. E você é nascimento? Não. Nem um pouco? Nem um pouco. Ainda bem. Obrigada. E quanto custa a sua longa? Um milhão. Um milhão? É só? Oh, oh, oh! Tá bebendo muito rápido. Olha o jeito que aquele cara tá dançando com a Celeste. Calma, rapaz. Lembra, você não é nem um pouco ciumento. Eu tô com uns contatos quentíssimos no governo, sabia? É? Aham. A gente podia se encontrar depois, né? Você fala um pouco do seu projeto. Eu acho que ia vambora? Ah, amor. Você lembra do mar? Claro, é bacana. Tudo bem? Vá!